o meu lugar de abrir porta não em tio vai derrubar um botoqueiro aí nesse porra de um negócio desse corredor é lugar de abrir porta agora para descer gente a foi numa dessa aí que eu me ferrei para com isso é tiozão aí é lugar de abrir porta tio corredor é lugar de abrir porta não irmão guarda a vinheta tiozão tá piscando irmão espera aí que eu vou ver tá então você tá piscando já sabe eu tô gravando tá piscando irmão espera aí que eu vou ver eu vou passar aqui ó a rotatória e aí a gente vai ver tá então você tá piscando já sabe tio tá gravando e já tamo nós aqui tiozão e agora nesse horário é na correria da fisioterapia tio é é nóis e deixar a câmera ligada aí para registrar os flagrantes do trânsito da cidade de Poços de Caldas Minas Gerais a cidade linda maravilhosa tiozão mas que só tem barbeiro é os cara fala que eu pego no pé mano que tem muito motoqueiro barbeiro tem mas tem muito mais motorista barbeiro tio e sabe quais são as principais infrações de trânsito aqui nessa cidade é o uso indiscriminado do WhatsApp do celular enquanto dirige tio tio é maluco tá pensando o que e outra também os cara não gosta de dar seta não maluco e aquela alavanca que fica ali do lado esquerdo ali do do volante acho que eles usam sei lá para pendurar a roupa e é de enfeite eles usam de qualquer coisa tio menos para ligar a sinalização se você vai mudar de faixa tio e se você vai mudar de fácil você vai entrar é desse jeito usam tem uma aglomeração de pessoa ali tio já é um acidente carro e moto irmão não brincar não tio não brincar não irmão o que que tá acontecendo aqui tio olha aí o flagrante aí tô falando flagrante no mínimo é moto né irmão no mínimo o motorista atropelou o motoqueiro é que o cara tá meio cara só que atropelamento que que rolou um acidente aqui pessoal na rua rio grande do sul e com 15 novembro é um senhor o carro atropelou na faixa p10 cara não é possível o que que aconteceu aí o que que aconteceu foi atropelamento e ele tava na faixa p10 o que a minhaяс ou eu vou ter é a pancada oi 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 oh ambulância chegou aí agora vai socorrer, vamos tirar a moto, senão a gente toma uma multa aqui atropelamento aqui na rua Rio Grande do Sul com 15 de novembro pessoal, vai ser socorrido pelo SAMU aí agora você sabe como que aconteceu aí irmão? a gente não sabe mais ou menos, o senhor estava atravessando na faixa e foi atropelado, ele estava na faixa? é, e o carro veio de lá, virou aqui, como eu estava falando, por mais que o sinal estava verde lá, está passando, na rua tem que parar é, não pode é, vai ter que arcar com a responsabilidade né é, que o senhor estava certo, estava na faixa de pedestre né É... é... é pode cruzar, é pode cruzar... Então, pela informação de populares aí, o carro tava aqui na... entrando aqui na rua Rio Grande do Sul e atropelou o senhor aqui na faixa pedestre. O senhor aí tá sendo socorrido nesse exato momento aí. Tá consciente, tá falando aqui. Deve ter sido grave porque deve ter quebrado a perna, bateu o queixo no chão, mas pelo menos tá consciente, né? E o veículo envolvido foi essa Renault Duster aqui que tá parada em cima da faixa de pedestre. O corpo de bombeiro já foi, já chamou a polícia militar. O senhor tá sendo socorrido aí nesse momento. Então, é isso aí. Foi o relato aí do acidente que aconteceu aqui na rua Rio Grande do Sul com a 15 de novembro. Tem que tomar cuidado, né, cara? Os caras... O senhor foi atropelado em cima da faixa de pedestre. Vê se tem base, um negócio desse. Amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, mais um dia juntos, mais um dia que estamos aqui pra receber a palavra do senhor. Uma palavrinha bem, sabe assim, bem oportuna pra você que talvez ainda não tenha tomado essa decisão. Qual a decisão? De olhar pra Jesus, de crer em Jesus, de aceitá-lo como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque tem consequência. O que eu faço aqui vai repercutir em toda a minha eternidade. Portanto, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Jesus perguntando. Assim sendo numa época como esta, de incredulidade e perversidade. É o que estamos vivendo. Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o filho do homem, quando voltar na glória do seu pai, juntamente com os seus anjos, também se envergonhará dessa pessoa. Quem que é Jesus pra você? Ah, eu tenho vergonha de... Não, eu não quero saber de Jesus. Eu tenho a minha religião. Eu não preciso de Jesus. Eu faço o bem. Eu tenho a minha filosofia de vida. Eu faço isso e faço aquilo. Jesus, então você não precisa de Jesus? Você se envergonha de Jesus? Nossa, carregar uma bíblia debaixo do braço, eu tenho vergonha. Ah, falar que eu sou cristão, falar que eu vou na igreja, eu tenho vergonha. Existem as religiões da moda, as religiões que não ferem os outros. As religiões que todo mundo acha bacana. Ah, eu sou da religião tal, B, X, Y. Mas quando nós falamos que nós somos cristãos, crentes em Jesus... Não estou falando evangélico, não. Estou falando crente em Jesus. Apaixonado em Jesus. Que tem Jesus como seu Senhor, dono, seu Salvador, aquele que te salva. Você tem vergonha disso? Jesus está falando. Se você se envergonhar dele aqui, quando ele voltar, quando você estiver diante dele, vai ser mais ou menos assim. Pera aí. Agora eu sou teu parceirão aqui no céu? Agora você... Não, 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 não. Você não me quis lá na terra? Aqui no céu não é assim que funciona. Pensa nisso. Não se envergonha de Jesus. Porque Jesus não se envergonhou de você. Ele morreu por você. Ele deu a vida dele por você e pra você. Entregue a sua vida a ele. Não estou te falando, te convidando a uma nova religião. Estou te convidando a uma nova vida. Uma vida espiritual com Cristo. Que vai repercutir por toda a tua eternidade. Jesus está com você aqui na terra, estará eternamente no céu. Não tem Jesus na terra, não vai ter Jesus no céu. Amém?